Olá a todos, eu sou o Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leo Maroto Oficial Gente, eu estou trazendo para vocês mais um dia de movimentação, tá certo? Com os pagamentos para o dia 21 de março, é importante vocês prestarem atenção nas informações que a gente vai passar Nesse vídeo eu vou tirar algumas dúvidas e é importantíssimo que vocês façam o passo a passo que eu vou indicar aqui Se vocês tiverem algum problema no cadastro, eu vi que muitas pessoas estão tendo os cadastros bloqueados Estão sim interferindo no pagamento e eu vou dizer para vocês o que vocês devem fazer Mas antes peço para você deixar o gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos Então gente, hoje dia 21 é liberado para o NIS 2 Lembrando a vocês que é R$600,00 para quem não tem filhos R$600,00 mais R$150,00 totalizando R$750,00 para as famílias com a criança de 0 a 6 anos No caso, uma cota E R$900,00 para as famílias com duas ou mais crianças de 0 a 6 anos Vocês podem fazer as movimentações através do aplicativo Caixa Tem E usando os cartões Cidadão, cartão do Bolsa Família, cartão vinculado à sua conta E o cartão do auxílio que ele tem a função de débito Então vocês podem usar todos esses e se der algum problema Vai na Caixa Econômica, informa que os atendentes vão te ajudar da melhor maneira possível Agora, se você teve algum problema de bloqueio no seu cadastro Você vai ter que ir no CRAS Verificar como está o seu cadastro Atualizar Você espera o governo analisar E se você estiver dentro dos critérios, vai voltar a receber normalmente Então tem que ir no CRAS Tem que fazer atualização Se você está com algum problema de bloqueio no seu cadastro Léo Maroto, primeiro eu tenho que fazer o que? Primeiro você tem que fazer a verificação do seu cadastro no CRAS E se alguma informação estiver faltando, você faz a atualização Então hoje, dia 21, liberado para o NIS 2 Até a próxima